Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei seu apresentador e hoje a gente vai falar sobre o remédio polêmico do momento, a hidroxicloroquina. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. O Mural Científico ainda é um canal muito pequeno, a gente precisa da sua ajuda para conseguir crescer e alcançar mais pessoas. Então, por favor, se você gosta do nosso conteúdo, se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui e toca o sininho para receber a notificação quando a gente postar novos vídeos. Você provavelmente já ouviu falar da cloroquina, meio que só se fala nela ultimamente. Ela e a irmã, a hidroxicloroquina, são remédios utilizados para tratar condições como lúpus e principalmente malária. Eu vou usar o termo cloroquina nesse vídeo para se referir aos dois, porque eles estão sendo estudados meio que juntos. A cloroquina ficou famosa nos últimos meses porque surgiram alguns estudos dizendo que talvez ela pudesse ser eficaz contra a covid-19, que é a doença responsável pela pandemia que a gente está vivendo. Saudades de sair de casa, né, minha filha? Bom, até aí tudo normal. Ciência fez um estudo, eram dados preliminares e a gente estava meio de olho. Só que daí políticos fizeram o que políticos normalmente fazem, fizeram merda. O presidente americano, instituto humano, Donald Trump, fez um pronunciamento numa coletiva de imprensa dizendo que a FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, tinha aprovado a cloroquina para ser utilizada como tratamento contra a covid-19. E que estava tudo certo, era isso aí, a cura tinha chegado. Ele foi desmentido na hora, ao vivo, por um representante do FDA. Mas o estrago já estava feito. Um monte de americanos foi atrás do remédio para se auto-medicar contra essa doença, o que acabou fazendo com que ele se esgotasse nas farmácias para o pessoal que realmente precisava para tratar lúpus, malária e etc. Aqui no Brasil, com o puxa-saquice de americano não tem limite, o presidente Jair Bolsonaro resolveu importar essa mesma estratégia. Ele começou a fazer propaganda desse remédio como um possível salvador da pátria contra o coronavírus. Ele colocou os laboratórios do exército para produzir o medicamento e começou basicamente a fazer desse medicamento parte da estratégia dele contra a pandemia. Essa foi uma aposta e uma aposta, na minha opinião, meio idiota. Porque você estava lidando com estudos extremamente preliminares. Eu entendo... Vamos dar aqui o benefício da dúvida ao presidente e dizer que ele queria trazer esperança para a população. Eu entendo esse impulso, eu entendo de verdade. A gente está precisando de boas notícias e se eu fosse o presidente do país, eu também ficaria extremamente empolgado ao ler uma reportagem dizendo que tinha uma possível cura. E que ainda por cima, o presidente da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, também está falando as graças desse medicamento. Só que é justamente por isso que é tão importante que nossos líderes sejam cientificamente educados, que eles entendam de ciência. Porque se eles entendessem de ciência, todo esse desastre poderia ter sido evitado. Porque quando a gente não entende de ciência, às vezes a gente faz umas apostas que acabam dando errado. E foi exatamente isso que aconteceu. Conforme mais estudos foram sendo feitos com a cloroquina, foram surgindo estudos melhores. Estudos mais robustos, estudos com mais gente, estudos com métodos mais sólidos. Estudos melhores do que os primeiros. E esses estudos melhores descobriram que, na verdade, esse remédio não tinha eficácia contra a Covid-19. Os estudos preliminares tinham se enganado. Apesar que eu não gosto de usar muito esse termo, tinham se enganado, porque eles eram estudos preliminares. E os cientistas sabiam que eram estudos preliminares. Os cientistas em nenhum momento falaram que tinham achado a cura milagrosa. Quem exagerou isso foram os políticos, não foram os cientistas. Exceto um cientista francês lá, que foi responsável por um dos primeiros estudos, que tem umas coisinhas ali, mas não quero falar muito a respeito, porque eu quero focar, de fato, no que a gente sabe sobre a cloroquina contra a Covid. Via de regra, o que aconteceu foi que políticos se empolgaram demais com dados que ainda eram preliminares. Vamos colocar, sim, essa história para seguir em frente. E bom seria de se esperar que, descobrindo que o remédio não funciona, a gente estava enganado no primeiro momento, a gente se empolgou demais com dados preliminares, então, tudo bem, né? Que pena, decepção, vamos procurar por outras alternativas. Isso seria de se esperar no mundo normal, mas em 2020, os fatos não importam. Os fatos são maleáveis. Você pode fazer a realidade ser o que você quiser. E, basicamente, é isso que começou a acontecer aqui no Brasil. O presidente, basicamente, decidiu que a cloroquina funciona assim, que a comunidade científica e médica do mundo inteiro está errada, o que importa são os dois ou três que concordam com ele, e é isso aí. Ele decidiu que não vai arredar o pé dessa questão, e os apoiadores dele, nas redes sociais, também compraram essa briga. O resultado foi que virou uma guerra de narrativa política. O remédio foi, mais do que politizado, foi partidarizado. Virou uma questão de identidade. Se você é contra a cloroquina, é porque você é um comunista, maligno, satânico, malvado, comedor de criancinha, que está torcendo contra o remédio, única e exclusivamente, para derrubar o nosso digníssimo presidente. E mais ainda, e talvez, na minha opinião, até mais cruel, se você apoia o presidente, e muita gente, infelizmente, colocou isso como parte da identidade delas, você tem que apoiar a cloroquina, porque senão você é um traidor, você não é um verdadeiro patriota, um verdadeiro conservador. Isso é triste, isso é cruel, isso é estúpido, mas, infelizmente, é o que está acontecendo no Brasil. E aí a gente entra numa questão extremamente complicada, que eu vou ter que resumir de maneira bem superficial aqui, que é, se você tem uma briga de narrativas, se você tem dois lados tentando te convencer de que eles são a verdade, em quem você deve acreditar? Como você faz para saber quem está falando a verdade e quem está ou enganado ou enganando? Bom, eu vou tentar te ajudar a dizer como chegar nessa resposta e qual é essa resposta. Basicamente, a maneira de saber se uma questão está certa ou errada é ver, primeiro, qual dos dois lados da disputa tem estudos científicos. Se só um lado tiver estudo científico e o outro for só achismo, beleza, está encerrada a questão. É muito fácil e, infelizmente, não é a maioria dos casos. O segundo passo é o mais complicado. Se os dois lados tiverem estudos, qual lado tem mais estudos e, mais importante, qual lado tem os melhores estudos. Geralmente, os dois andam juntos. Geralmente, um lado tem mais estudos e os melhores estudos. Porque a maioria dos cientistas não está disposta a lutar até o fim por uma causa perdida. Então, geralmente, quando começa a ficar claro que um dos lados está certo, o outro acaba sendo abandonado. Que é o certo. O correto é você mudar de ideia quando você percebe que você está errado. É um conceito que anda meio em falta, mas, gente, faz muito bem. E cientistas são mestres nisso. Bom, primeiro passo. Qual dos dois lados tem estudos? Os dois. Existiam, de fato, estudos científicos dizendo que a cloroquina tinha um potencial como um possível tratamento para a Covid. E eu tenho certeza que, se eu for fuçar a fundo, eu ainda vou encontrar estudos dizendo isso mesmo agora. Até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, colocou a cloroquina na lista de remédios que está sendo estudada e que eles estão estudando e promovendo estudos a respeito. Então, eu também não quero fingir que o Bolsonaro, ou mesmo o Trump, porque, na verdade, o Bolsonaro foi bebê do Trump isso, mas o Trump não tirou isso da cabeça dele. Ele viu isso em algum lugar. O que aconteceu foi que ele extrapolou demais resultados que ainda eram preliminares. Mas não foi um negócio que surgiu do nada. Isso começou com o embasamento científico. Preliminar, mas científico. Porém, entre um remédio ser digno de mais estudos e um remédio ser digno de ser utilizado em uma população doente, existe um abismo imenso. E a gente não pode tentar acelerar esse processo, porque isso pode resultar em catástrofes imensas. Para um remédio ser utilizado contra uma doença, ele tem que provar que ele é eficaz e seguro contra essa doença. E essa tecla da segurança é muito importante. A cloroquina tem uma certa vantagem nesse aspecto, num primeiro momento, porque ela é um remédio que já é aprovado para uso. Então a gente já sabe que ela não é um negócio super tóxico. Ela não é um veneno. Você não vai morrer assim que você tomar uma cloroquina. Geralmente, quando a gente desenvolve um remédio novo, a gente não sabe nada sobre a toxicidade dele. E é justamente por isso que é importante a gente estudar isso com calma para não acabar colocando em circulação algo que, na verdade, é muito perigoso. A cloroquina já tinha passado por esse processo. Então, ela não é completamente perigosa. Mas ela também não é um remédio 100% seguro e tranquilo de se tomar. Ela tem os efeitos colaterais pesados. E existem algumas pessoas que podem ficar com uma dúvida num sentido de tipo, fala que não pode usar a cloroquina porque senão vai acabar para quem precisa, mas também fala que não pode usar porque ela é perigosa. Eu já fui confrontado com algumas pessoas utilizando esse argumento de uma maneira bem desonesta. mas eu acredito que existam pessoas que possam ter essa dúvida de maneira genuíta. Então, não vou zombar dela aqui, não vou ser agressivo com ela. Eu acho que toda dúvida... Não existe dúvida estúpida. Toda dúvida é digna de receber uma resposta. E quando a gente está falando de medicamento, todo medicamento é um equilíbrio entre benefício e malefício. Não existe medicamento 100% seguro. Mesmo mais leve dos medicamentos pode causar um caso em 0,00001% das pessoas que levam o negócio sério. Isso acontece. Isso é normal. Faz parte. Quando os médicos decidem se vão utilizar um medicamento ou não, ou um tratamento, ou qualquer outra coisa, o que eles estão fazendo é pegando esse risco que existe e comparando com o risco dessa pessoa continuar com a doença ou se expor à doença sem receber esse tratamento. E vendo qual é maior, o que vai causar mais danos para essa pessoa. Então, no caso da malária, entre muito provavelmente morrer ou ter danos sérios da malária e talvez desenvolver as complicações que a cloroquina causa, vale a pena ir para a cloroquina. Mesma coisa para o lúpus. Agora, para a COVID, só seria válido utilizar a cloroquina se ela tiver um efeito bem dramático. Um efeito que compense os malefícios que ela pode vir a trazer. Além disso, a COVID não é a malária. Elas são doenças que funcionam de maneiras diferentes. A cloroquina causa alguns efeitos colaterais consideráveis para o coração. E a gente está descobrindo que o coronavírus também pode afetar o coração da pessoa e o sistema circulatório de forma geral. Então, não é porque o negócio é seguro para uma doença que possa ser para outro. E a gente sabe muito pouco ainda sobre a COVID. Então, antes de começar a usar a cloroquina para a COVID, a gente tinha que ver se tinha um efeito que valeria esse risco de segurança. E, bom, nesse caso, a resposta é bem simples. A gente nem precisa fazer cálculo porque o efeito é zero. Dentro da ciência, todo mundo quer ser o primeiro a descobrir alguma coisa importante. Se você é o dono do grande achado, você se dá muito bem e você entra para a história dependendo do quão importante foi o seu achado. Ao mesmo tempo, a ciência exige um rigor e um cuidado com o que você faz. Então, você tem uma batalha muito constante na ciência entre fazer o trabalho mais rápido possível para ser o cara da descoberta, mas fazer o trabalho da maneira mais cuidadosa possível, mais lenta possível para garantir que você está fazendo um bom trabalho. É normal que geralmente saiam estudos com algum achado bombástico que, na verdade, possuem erros porque ele foi um estudo que foi feito rápido para soltar esse negócio o mais rápido possível e para a comunidade científica tomar ciência daquele achado. Da maneira que eu estou falando, talvez faça parecer que o pessoal que lançou esses primeiros dados tenha sido irresponsável, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Esse processo é natural na ciência, é parte da ciência. Você quer deixar a comunidade científica ciente o mais rápido possível justamente para que daí outras pessoas possam trabalhar em cima daquele achado. Por isso, assim que surgiu o primeiro estudo em células com a cloroquina, publicaram e, ó, parece que tem um negócio aqui. Daí, outros cientistas e os próprios donos do primeiro estudo vão se debruçar sobre aquilo com mais calma, mas assim todo mundo já fica sabendo que talvez tenha alguma coisa ali. vale a pena olhar ali com mais calma. E daí, estudos posteriores vão poder olhar para os resultados desse primeiro estudo, ver quais erros esses primeiros estudos podem ter cometido e consertar esses erros, fazer metodologias mais sólidas, mais trabalhosas, que às vezes exigem mais tempo, mas dão resultados mais confiáveis. É por isso que praticamente toda descoberta na ciência, pelo menos na parte de saúde e medicina, primeiro você tem estudo em células, depois estudo em animais, depois estudos em humanos. Por quê? Porque estudo em célula é muito fácil de fazer, você faz num mês. Estudo em animal leva um pouco mais de tempo, estudo em humano é muito mais difícil. Então, quando saíram os primeiros estudos em células e os primeiros estudos em humanos, o pessoal ficou tipo, opa, interessante, vamos dar uma olhada. Só que daí eles começaram a observar alguns erros no estudo humanos. Conforme eles foram consertando essas limitações, fazendo estudos melhores, eles foram observando que não tinha esse efeito. Então, você tem um estudo pior e um estudo melhor com dois achados diferentes. É óbvio que o estudo melhor tem uma chance maior de estar certo. Então, é nele que você tem que confiar, não no pior. Algumas formas de você verificar se um estudo é melhor ou pior é ver se o estudo está controlando para o efeito placebo, ou seja, se ele tem um grupo que recebe um placebo, um remédio falso, em vez do remédio verdadeiro. Porque daí a gente neutraliza o efeito placebo. Eu tenho um vídeo só sobre isso, então eu vou deixar linkado aqui no card se eu conseguir. Se eu não conseguir, vai estar aqui embaixo no comentário fixado. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal já explicando o que é o efeito placebo e o que ele causa. Mas basicamente, às vezes, você dá um remédio para uma pessoa e esse remédio não funciona, mas essa pessoa melhora mesmo assim. Isso é documentado, você pode dar uma bala juquinha para uma pessoa e ela melhorar por causa dessa bala juquinha que você deu. E não é a bala juquinha que curou a doença. O número de participantes desse estudo também é importante. Quanto mais gente tem no seu estudo, mais você tem segurança que aquela amostra de fato representa a população como um todo. E melhor você consegue, através de cálculos de estatística, controlar para os diversos fatores que diferenciam essas pessoas. Outro fator de qualidade importante é a randomização desse estudo. Ou seja, se você não escolheu as pessoas para entrar no grupo de tratamento de uma maneira beneficiar o tratamento. Às vezes você pode fazer isso sem querer, às vezes você pode fazer isso de propósito. E aí é fraude. O ideal é você juntar um grupo de pessoas, separar elas em duas de maneira aleatória. O melhor tipo de estudo que a gente tem é o estudo duplo cego, em que nem o pesquisador, nem quem está recebendo o remédio sabem se essa pessoa está recebendo o remédio ou o placebo. Mas esse tipo de estudo é difícil de fazer e é caro e é demorado. Então muitas vezes a gente acaba, por exemplo, só o paciente não sabe o que ele está recebendo, mas o médico sabe o que ele está administrando. E isso pode acabar levando o pesquisador a causar todo tipo de viés. E conforme foram... Então, conforme estudos melhores foram sendo feitos, a gente foi observando que esse remédio não funcionava de fato. Um argumento muito popular entre o pessoal que defende a cloroquina é que ela tem que ser administrada de maneira precoce em vez de maneira tardia. Então, quanto mais cedo você administrar a cloroquina, em tese melhor. E que ela, na verdade, não funcionaria em casos mais extremos. E por isso, os estudos estariam reportando que ela não funciona. Mas isso é mentira. Você tem estudos em todas as etapas de tratamento. Você tem estudo mostrando que a cloroquina não funciona como prevenção. Porque, por exemplo, teve estudo que acompanhou casos de pessoas que já tomavam a cloroquina porque tinham lúpus. E ainda assim, essas pessoas desenvolveram normalmente corona na mesma taxa que o resto da população, na mesma intensidade que o resto da população. Ou seja, a cloroquina nessas pessoas não fez absolutamente nada. Você tem sim estudo mostrando que a cloroquina não funciona em tratamento precoce. Você tem sim estudo mostrando que ela não funciona em tratamento tardio. Você tem estudo mostrando tudo que você precisar. E, de fato, essa não é a primeira vez que tentam usar a cloroquina para tratar uma infecção viral. Já pensaram que isso poderia ser útil. E, todas as vezes que tentaram, a cloroquina falhou. Então, por que com esse vírus seria diferente? E isso não é surpreendente quando a gente pensa num outro estudo que eu encontrei que mostra que a cloroquina não consegue atingir uma concentração no sangue do paciente para ter efeitos antivirais. Quando você toma um remédio, ele vai para o seu sistema digestivo e, de lá, ele é absorvido para o seu sangue, para a sua circulação sanguínea. E é o remédio no sangue que vai chegar até o pulmão e ter alguma ação contra o corona, possivelmente ou não. E o que esse estudo mostrou é que a cloroquina não consegue atingir uma dose alta o suficiente no sangue para ter uma ação possivelmente antiviral. E que, para você conseguir atingir essa concentração que seria necessária, você precisaria tomar doses cavalares de cloroquina, doses que seriam tóxicas. Ou seja, não é nem possível que esse remédio funcionasse. E ele não funciona. Tem dois estudos extremamente sólidos feitos por equipes em Nova Iorque, nos Estados Unidos, que envolveram mais de mil pessoas cada e eles observaram que não, a cloroquina não funcionou. Um desses estudos, inclusive, observou que a cloroquina parecia piorar a situação, mas não é uma evidência definitiva ainda. Aqui embaixo, no comentário fixado, vai ter um link, infelizmente, em inglês, mas que vai reunir todos esses estudos e ele dá um sumáriozinho de cada um deles. É um dos melhores recursos que eu encontrei até o momento sobre essa questão da cloroquina versus a COVID. Então, a gente está falando de um remédio que nunca funcionou contra vírus, que não faz sentido funcionar contra vírus, porque ele não alcança uma concentração necessária no sangue, que tem vários estudos mais recentes e mais sólidos, melhores, mostrando que ela não funciona e que ainda por cima pode talvez piorar a situação. E daí, dentro desse parâmetro todo, eu te pergunto, por que de fato você defenderia um remédio desses? E agora, a gente olha para o outro lado da questão. E esse é o pulo do gato. Você não tem estudos com esse nível de qualidade, de força, de robustez do lado da procloroquina. Você simplesmente não tem e seria muito fácil para o lado procloroquina encerrar essa questão. Só precisaria ter um estudo que fosse melhor do que esse que eu mostrei até agora. por exemplo, um estudo do pulo cego, que a gente ainda não tinha até agora de pouco, já vou entrar com isso. Você tem um estudo ou outro, só que esses estudos estão errados. Cientistas erram, faz parte. E eu estou excluindo aí possíveis fraudes, possíveis pessoas que estão fazendo isso por interesse financeiro, por interesse de aparecer. Estou excluindo isso. Estou lidando simplesmente com o fato que os cientistas são humanos e às vezes eles erram. Às vezes um cientista faz um estudo ruim, às vezes o cientista se engana, ou às vezes ele simplesmente não é competente a ponto de saber que o estudo dele é ruim. E é justamente por isso que é importante a gente dar tempo para a ciência acumular esses estudos. Porque é nesse acúmulo que a gente começa a ver qual lado tem os melhores estudos, qual lado tem os piores estudos. E daí a gente sabe em quem confiar. E até o momento, as melhores evidências estão contra a cloroquina. Elas estão mostrando que a cloroquina não funciona e talvez até piore a situação. Contra a COVID. E aí a gente entra na grande polêmica recente que é o estudo que foi publicado na revista Lancet. Se você acompanha alguma coisa de ciência, você provavelmente ficou sabendo. Se você não acompanha, talvez você também tenha ficado sabendo. Porque, por exemplo, o presidente ficou muito feliz em tuitar uma matéria de cientistas perdem desculpa por erro em estudo. Então vamos falar um pouquinho sobre o estudo. Quando ele saiu, todo mundo, inclusive eu, achou que ia ser o prego final no caixão da cloroquina. Porque era um estudo envolvendo 96 mil pessoas. Lembra que eu disse que uma das melhores formas de você tornar o seu estudo melhor é colocando mais gente nele? Bom, esse estudo era imenso. Um dos maiores que eu já vi. Ele envolvia dados de hospitais do mundo inteiro. Era um negócio absurdo. Explodia a cabeça. E esse estudo mostrou que a cloroquina não funcionava em nenhuma etapa do tratamento e, pior ainda, que ela estava relacionada a um aumento das mortes. Eu adoraria passar os próximos 20 minutos babando o ovo desse estudo. Porque ele parecia ser um estudo extremamente bem feito. Mas problemas foram descobertos e isso resultou na retratação ou na retração não sei direito traduzir o retraction mas enfim o estudo foi retirado da revista. Basicamente é isso. Quando um estudo é retirado da revista basicamente significa que ele nunca existiu. Ele não é um estudo cientificamente válido publicado numa revista revisada por pares. Ele chegou a ser publicado se for um erro da revista mas, no fim das contas ele não vale mais. Isso significa que os dados desse estudo têm que ser ignorados. isso significa que a cloroquina funciona? Não! Tem vários outros estudos mostrando que ela não funciona. Isso significa que a cloroquina não é perigosa? Também não! Porque a gente tem outras evidências sérias apontando nessa direção. Mas a gente ainda não tem uma evidência forte para cravar isso. Então, por enquanto desconsiderando o estudo da Lancet eu diria que existem chances da cloroquina ser prejudicial mas que isso não está comprovado ainda. Agora, que ela não funciona está mais do que comprovado. a menos, é claro, que alguém consiga surgir com um estudo bom, sólido que fale o contrário. Até agora isso não aconteceu e não está com cara de que vai acontecer. É muito difícil você ter vários estudos dizendo que algo não funciona e todos esses estudos estarem errados quando todos eles são sérios e são recentes. Mas voltando ao estudo da Lancet qual foi o problema? Foi uma farsa? Foi o que aconteceu? O problema foi transparência nos dados. Os dados que esses cientistas utilizaram vieram de uma empresa chamada Surgesphere que era de um dos donos do estudo. Então, não foram os pesquisadores que foram atrás dos hospitais. Em tese essa empresa já tinha esses dados ali através de acordos que ela teria com os hospitais do mundo inteiro e essa empresa disponibilizaria os dados para os pesquisadores trabalharem em cima. Isso facilita muito o processo de fazer o estudo. E quando esse estudo foi publicado os cientistas do mundo inteiro começaram a olhar para esses dados e eles começaram a observar alguns problemas. Principalmente que estava faltando transparência nesses dados. A comunidade científica não tinha como verificar a procedência desses dados. Já isso não é aceitável na ciência. Isso está dando merda inclusive em outros estudos que nem envolvem a cloroquina que mais estudos estavam usando esse banco de dados dessa empresa que agora está meio que colocado em xeque a sua confiabilidade. Isso é importante porque a Lancet é uma das maiores revistas médicas do mundo e ela tem uma reputação azelar e ela é uma revista de qualidade. Esse erro não anula esse fato. É importante lembrar que o fato desse estudo não ser confiável e ter tido seus dados anulados não significa que as conclusões dele eram falsas. Simplesmente esse estudo não importa mais. E daí a gente tem que olhar para os outros estudos sobre o assunto. só que os outros estudos do assunto estão dizendo a mesma coisa. E esses outros estudos não usaram dados da Surgesphere. Então você pode descontar todos os estudos do mundo que tiverem usado os dados dessa empresa. Mas os outros estudos continuam valendo. Mesmo com esse estudo invalidado a gente continua tendo uma montanha de evidências falando que a cloroquina não funciona e um morrinho de evidências falando que ela funciona. Além disso essa montanha é feita de pedra ela é sólida. O morrinho é um formigueiro. É um monte de poeira. Mas tudo bem o estudo que a gente achou que seria o prego final do caixão na verdade não funcionou. Mas existe outros pregos vindo e saiu um muito importante essa semana. Lembra que eu falei que estudos duplo-cego são a melhor metodologia que a gente tem? Bom um estudo feito pela Universidade de Minnesota nos Estados Unidos conseguiu fazer o primeiro estudo duplo-cego para a cloroquina. Foi publicado no New England Journal of Medicine e adivinha qual foi o resultado? Isso mesmo eles observaram que a cloroquina não funciona. E foi um estudo com bastante gente também teve mais de 800 pacientes pelo que eu vi então é um estudo respeitável e utilizando o que é o padrão ouro na medicina que é o estudo duplo-cego. Então enquanto a gente não tiver um estudo que seja tão bom quanto esse mas que diga que a cloroquina funciona não tem mais debate não tem mais porque a gente ficar discutindo essa questão. Eu acho super válido os estudos continuarem mas já passou da hora dos políticos do mundo inteiro pararem de levar esse remédio tão a sério porque as evidências até o momento dizem que ele não funciona. Se surgir uma nova evidência igualmente sólida a essa ou melhor dizendo que ele funciona aí a gente pode reavaliar essa questão. Mas por enquanto não faz sentido nenhum você insistir numa estratégia que ao que tudo indica é falha. Você está colocando pessoas em risco fazendo isso. O Bolsonaro apoia com tudo a cloroquina e ele errou. E ainda que errar seja humano das nossas autoridades a gente espera um preparo um pouco melhor. Mas não tem como mudar o que já aconteceu só dá pra mudar o que vai acontecer. E o grande problema é que o Bolsonaro não parece estar disposto a reconsiderar sua posição em face das novas descobertas. A gente já tem estudos muito mais robustos muito melhores mostrando que a cloroquina não funciona. E se o Caipira aqui conseguiu descobrir que esses estudos existem eu tenho certeza que o presidente da república também tem os meios pra fazer isso. Talvez ele não tenha o preparo pra isso e esse é um problema dele porque ele foi eleito presidente da república e tem que ter esse preparo. E se ele não tem esse preparo ele deveria ouvir quem tem. Ele em tese montou uma equipe técnica no Ministério da Saúde pra isso. Só que desde então toda essa equipe foi desmantelada e a gente está sem ministro no meio dessa pandemia. Ou seja talvez ele não saiba disso porque ele tirou de lá todo mundo que tinha coragem de não puxar o saco dele e trazer uma perspectiva diferente da que ele acredita. E se ele fez isso dá na mesma coisa. Se você é ignorante porque você não vai atrás da informação ou se você é ignorante porque você tanta os ouvidos quando a informação chega em você dá na mesma. Não só ele não está reconsiderando a posição dele como ele está insistindo nela. Os apoiadores dele nas redes sociais estão fazendo a mesma coisa. A gente está observando uma verdadeira campanha de desinformação acontecendo. Um exemplo disso é aquela lista que começou a circular de 50 estudos que provam que a cloroquina cura o Covid que já foi refutada pelo Felipe Rime. Vou tentar deixar também no card senão vai estar no comentário fixado. Como eu disse tornaram a história um debate ideológico e um debate de identidade. Você tem que ser a favor da cloroquina se você for um apoiador do Bolsonaro. Essa é a narrativa que estão tentando vender para você. E da mesma forma estão tentando vender a narrativa de que se você é contra a cloroquina é porque você é um comunista porque você é um safado ou porque você está cego pelo seu ódio pelo presidente. E esse discurso cega as pessoas. Infelizmente muita gente de fato transformou em parte da sua identidade ser um apoiador do Bolsonaro. E o ser humano é muito bom em lutar até as últimas consequências para preservar sua identidade. E pelo visto o Bolsonaro e os apoiadores dele decidiram que ele está acima de cometer erros e que essa imagem de que ele é infalível tem que ser protegida a qualquer custo e a qualquer consequência. A história é cheia de políticos que decidiram que estavam acima de erros e que criaram grupos para proteger essa imagem. Nunca terminou bem. E aqui no Brasil já não está terminando bem porque o resultado é que a gente está numa situação em que o país está passando por uma tremenda pandemia, a gente está se tornando um dos focos mundiais da doença e a gente está gastando dinheiro com um remédio que não funciona. O presidente fez uma aposta mal informada, mal embasada para sair da crise e essa aposta falhou e agora a gente está desprotegido. E a gente tem dois cenários daqui para frente ambos ruins. O primeiro é o Bolsonaro reconhecer que ele errou, reconsiderar sua posição e começar a direcionar esse dinheiro, esse tempo, esse recurso, essa energia para outros lugares mais produtivos. Talvez outros remédios, talvez comprar respiratores, talvez aumentar os leitos no hospital, qualquer atitude a essa altura do campeonato é melhor do que continuar gastando dinheiro com um negócio que não funciona. Essa perspectiva é ruim, que o dinheiro gasto não volta, mas a outra é muito pior, porque nessa outra a gente continua gastando dinheiro, continua gastando tempo, vendendo uma esperança vazia, para quê? Para preservar ego de político? Para preservar essa imagem fantasiosa de que o Bolsonaro está acima de erros? Para preservar o ego do Olavo de Carvalho? Você que está me ouvindo que é a favor do presidente? Primeiro, parabéns por ter chegado aqui. O fato de você estar disposto a ouvir tudo que eu falei até agora já te torna melhor do que boa parte do gado da internet. Mas, meu, pensa a respeito. A vida da sua família vale isso? Se sua mãe pegar Covid, você vai querer que dêem cloroquina para ela? Sendo que tem evidência que isso pode piorar o caso, você não preferiria dar as melhores chances possíveis para sua mãe sobreviver? Ou sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou quem quer que seja a pessoa importante da sua vida? Você vai mesmo aceitar que o Brasil escolha uma estratégia burra que vai reduzir as chances de sobrevivência da pessoa com que você se importa por causa de político? E eu acredito que você é melhor que isso, que nós somos melhores que isso. Então, eu peço do fundo do meu coração que todo mundo coloque a mão na consciência e passe a dar um vídeo para a ciência. Que aprenda a avaliar os dados de uma situação. seja essa, seja qualquer outra. E eu sei que isso é difícil, mas eu vou te ajudar. Minha ideia original para esse vídeo era fazer um passo a passo de como avaliar as evidências de uma questão polêmica e decidir, perceber, qual lado está certo e qual lado está tentando te enganar. Não devo fazer isso porque o vídeo ia ficar ainda maior do que ele já está. Então, eu decidi trazer a conclusão primeiro, porque ela é urgente, a gente precisa conscientizar as pessoas que a cloroquina não funciona. e eu vou deixar esse manual de preparação de como não ser enganado para as próximas semanas. Esses vão ser os próximos vídeos aqui do Mural. Então, em breve aqui no Mural, o manual de como nunca mais ser enganado. Nunca mais você vai cair na armadilha de fanático de político, de jornalista incompetente ou de político filho da... E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. Só não vale dar dislike porque você não gostou dos fatos que eu estou apontando. Seja maduro, eu confio em você. Como sempre, links e fontes vão estar no comentário fixado. E eu peço, por favor, que vocês espalhem esse vídeo. Eu achei que ele ficou meio embolado, para ser bem sincero. Eu tive problemas com a gravação, eu tive que mudar meu setup aqui. Eu estou tentando gravar com a webcam porque meu celular parou de funcionar. Então, não sei se esse vídeo vai ficar tecnicamente como vocês gostariam. Talvez ele fique melhor até. Não sei. Essa é a primeira vez que eu estou experimentando mesmo. Então, me digam, inclusive, o que vocês acharam de enquadramento, de qualidade de imagem, quadrado de som. Vocês viram alguma diferença significativa. Mas eu peço que, mesmo eu achando que esse vídeo está meio aos tropeços, que vocês parem ele. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.